Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, hein? Espero que vocês estejam todas muito bem, viu? E, continuando o vídeo que eu gravei, né? Acho que foi das comprinhas da Jequiti, do Avon. Eu vou continuar com essas daqui sempre pra terminar, né, gente? Mas é porque são comprinhas que já estavam aí, tá bom? E eu vou gravar do cabelo, sim, tá, gente? Vou começar pelas máscaras, tá? Então, eu espero que vocês estejam bem, meus amores. E eu vou começar, meus amores, mostrando pra vocês umas almofadas que eu comprei. Olha que linda, meninas! Olha, tem essa torre Eiffel. Essa eu vou deixar pros meninos, mas mesmo que tenha esse lacinho aqui, ela é cheia de bicicleta. Então, eu não vejo problema, entendeu? E essa aqui foi 12... Deixa eu ver aqui, galera. Foi 12,99, tá? Eu não tirei ainda. Aí, eu comprei duas, ó. Um pra cada um, tá? Um pra cada um, ó. Achei lindas. E comprei duas pra mim, pra pôr na minha cama, que é essa de corujinha aqui, ó. Olha, gente, que lindas que elas são. São bem grossas, sabe? Não é porcaria, não. Bem grossas, tá? E essa daqui, eu falo baixinho que eu tô com um pouco de dor de garganta, viu, meninas? Essas daqui foram 17,50, tá? Tá aqui, ó, mas como tá muito ruim de ver, tá? E, ó, ela é assim, ó. Aí, eu comprei duas. Tá? Olha que linda, meninas. Eu amei, eu amei. Eu quero pôr na minha cama. E bora lá. Nossa, tá pegando, hein? Aí, eu fui numa loja... Eu comprei na Jô Calçado. Deixa eu ver aqui, ó. Jô Calçado. Eu vi uma sandália lá que eu amei, eu amei. A caixinha é assim. E ela é essa nude aqui, ó. Olha que linda, meninas. Eu paguei 69 reais. Eu achei o preço muito legal. Ó, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ela é assim, tá vendo? Ó. Achei muito, muito, muito bonito. O saldo bem, bem confortável, ó. Tá vendo? E é nude, ó. Tá? 69. E lá também... Ó, lá também, na Jô. Meu menino tava precisando de tênis, o mais novo. Aí, eu comprei esse tênis da Fila. Fila, né? Fala. Que é esse aqui, ó. Ó o tamanho do pé da criança. 38 já, gente. Como crescem, né? Passa o tempo, né? Ó. Eu achei ele muito bonito. Olha, é assim. Ó. Achei ele lindo, 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 lindo. Muito bonito. Ele foi 200 e alguma coisa, tá? Acho que não tem preço aqui. Mas foi 200 e alguma coisa. Então, ele é assim, ó. Tá? Ó. Que lindo. Ó. Achei muito bonito. Então, aí, esse eu comprei pra ele, tá? E vamos pra... Vamos por uns brinquinhos. Comprei esse brinquinho aqui numa lojinha. Deixa eu ver aqui, meninas. Olha. Ele é assim, ó. Se dá pra vocês verem. Tomara que dê, né, meninas? Ó. É que é minha luz. Vou ter que tirar a luz um pouquinho pra mostrar. Porque eu deixei aberta ali a cortina. Não fica bom quando eu deixo aberta a cortina. Ó. Ele é assim, ó. Tá vendo? De oncinha. Ó. Paguei R$15,00 nele. Deixa eu ver aqui, galera. Comprei esse colarzinho aqui, ó. Que tem um Czinho. Não sei se dá pra vocês verem. Tomara que dá. Deixa eu tirar um pouquinho. Olha lá. Ele tem um C, tá vendo? Foi R$29,90. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Aí. Tá, galera? R$29,90. Eu achei lindo esse colar. Olha, menina. Tudo de estraço. Com o inicial do meu nome, tá? Isso foi na Mix. Na Mix Biju. Aí lá. Eu comprei esse brinco aqui. Olha. Olha aqui, menina. Que coisa linda. Deixa eu pôr perto aqui pra vocês verem, ó. Olha as peças. Tá meio ruim por causa da... De lá, tá? Que ficou ruim. Mais ou menos. Mas acho que dá pra vocês verem, ó. Esse aqui foi R$7,90. Tá? É preto, ó. Muito bonito. Comprei esse daqui que eu achei lindo. É prata, tá? Esse é prateado, ó. Ele tem essas duas pedrinhas aqui, ó. Ele é assim. Ó. Ele é prata, tá? Deixa eu tirando um pouquinho. Deixa eu ver se vai melhorar, se piora. Olha lá, ó. Ele é prata. Tá, meninas? Ó. Muito lindo. Esse aqui já foi R$9,90. E esse aqui, meninas, ó. Ele é dourado. Ó. Dourado. E ele tem madeira. Aqui é madeira, tá? Ó. Aqui é madeira. Ó. Eu achei lindo, gente. Olha. Que peça bonita. Aqui ele é marrom. Tá? Esse foi R$7,90. Ó. Tudo na mix, tá, gente? Aí, comprei esse aqui também, que eu achei muito lindo. Dourado também. Com essa pedrinha branca. Cheio de pedrinha aqui, ó. Ó. Muito bonito, né, meninas? Ó. Acho que tá dando pra ver aí, né? Tá dando pra ver, né? Esse foi R$9,90. Esse aqui foi um dos queridinhos que eu amei. Olha que peça linda, meninas. Olha. Ele é marrom. Olha. Que coisa linda. Muito bonito. R$7,90. Ó. Eu achei lindo esse marrom. Eu amo vir com marrom. Adoro. E esse aqui que eu amei. Que eu acho que pensei bem no verão. De usando um biquíni. Uma coisa assim. Uma iô. Uma coisa assim, ó. Ele é um estilo concha. Olha que coisa linda. Olha, meninas. Olha. Ele é um verde lindíssimo. É isso aqui mesmo, ó. Esses outros aqui, acho que afastando também dá pra ver, né, ó. E esse foi R$7,90 também. Esse foi meu queridinho. Olha isso aqui, galera. Olha isso. Olha. É isso aí mesmo. Vocês estão vendo, ó. Olha que coisa linda, meninas. A peça é assim. Eu vou mostrar pertinho, se dá pra vocês verem melhor. Tá vendo, ó. Assim. E ele é dessa cor. E esse aqui foi R$7,90 também. E esse aqui que eu achei bem legalzinho pra usar também no verão. Ó. De resina. Né, ó. Azul. Azul turquesa. Muito lindo, ó. É esse azul que vocês estão vendo aí. Com prata, ó. Tá vendo? Ó. É assim. Olha que lindo. R$9,50. Esse aqui. E esse colarzinho aqui que eu achei muito lindo. É aqueles que fica bem coladinho aqui. Ó. Ele é assim. Ó. Pretinho. A pedrinha preta. Ó. Aquele é de veludinho. Veludo. Ó. E ele foi R$9,90. Tá? Deixa eu ver aqui. Aqui. Parece que tem mais alguma coisinha aqui. Ah. E esse aqui. Que eu acho eles lindos. Ó. E esse é branquinho. Aquele estilo de bolinha que fica atrás, sabe? Tá vendo? Ó. Ele é branquinho. Tá? Branco. E esse aqui foi R$5,98. Deixa eu continuar, né, galera? Esse daqui. Como é na Mix Glamour. Então, esse aqui vem mais glamouroso. Elas põem no saquinho, tá, gente? Nunca vi isso. Mas, enfim. Comprei esse aqui que é madeira, ó. Isso aqui é madeira. Ó. Ele é assim. Olha isso aqui, galera. Ó. Ele é assim mesmo. Vocês estão vendo. Foi R$12,90. Ó. Dá pra ver, né? Deixou indo assim. Que a gente vai chegando lá. Esse aqui. Que eu amei também. Deixa eu tirar daqui. Ó. Olha que azul. É esse azul mesmo, galera, ó. É um azul bique, ó. Esse azul. Com essas coisas. Aqui tem uns strass, ó. Tá vendo? E ele é esse azul aí que vocês estão vendo, ó. Ele é assim, ó. Ó que lindo. Agora deu pra ver direitinho. R$14,50. Gente, eu achei lindo esse brinco. Esse aqui. Que ele é bem... Deixa eu tentar tirar. Vou mostrar. Esse aqui. Que ele é assim, ó. É dessa cor aqui, ó. Ele é um salmãozinho, ó. Essa cor mesmo. Tá vendo? Ó. É isso aí. Foi R$5,90. E essa pulseirinha aqui que eu achei muito linda. Ui, não sai. Deixa eu tirar daqui, meninas, ó. Eu vou tirar daqui pra mostrar pra vocês. Foi R$8,90. E ela é assim, ó. De pérola. Aí aqui tem uma florzinha. Aqui tem uma pedrinha de strass. Aqui tem uma boquinha, ó. Ó. Deixa eu colocar pra vocês verem. Ó que linda. Tá vendo? Ó. Muito bonita, né? Por R$8,90. E por último, o pincel. Desfumada Macrylan. Que foi R$5,50. Não precisa nem dizer nada, né, gente? Aquele pincel, ó. Desfumar. Que eu gosto. R$5,50. Em garganta. Meus amores, foram isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi bem rapidinho, né? Bem rápido. Olha a cara da pessoa. Olha a sua situação. Mas é, hoje é dia que eu tô mexendo na casa. Dando uma limpada. E tô arrumando as minhas roupas lá, né? Então, eu fico desse jeito mesmo, tá, gente? Beijo no coração de vocês. E agora o próximo. Com certeza, tem gente me cobrando. Com certeza. É o vídeo das máscaras que eu tô usando pro cabelo, tá? Que eu vou começar por elas, tá? Beijo no coração de cada um de vocês. Tchau.